Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui em nosso canal, seja muito bem-vindo aqui na VB Acordeon, hoje estamos aqui com mais um excelente instrumento, pancada de som pessoal, galera aí que gosta de instrumento que responde, meu amigo, esse é o acordeon para ti, isso eu posso garantir, pessoal, estamos aqui com esse acordeon guerrini, tá? Lindo instrumento, tá pessoal? Estética maravilhosa, acordeon conservadíssimo, tá? Como vocês podem ver aqui pelo vídeo, este acordeon aqui possui a configuração terça de voz com meia ressonância, tá pessoal? Para você que é mais familiarizado com outro nome, então um caçoto, ok? Acordeon muito bacana, pessoal, aqui na mão esquerda, então, instrumento quinta de voz, certo? Na mão direita, temos sete modificações, lembrando que esse acordeon conta com o desmanche lateral, ok, pessoal? E aqui na mão esquerda temos quatro modificações, beleza? Pessoal, sem muita enrolação, vamos direto para o vídeo, para o que interessa, digamos assim, né? Os timbres desta maravilha, deste instrumento, detalhe importantíssimo, acordeon que já conta com o sistema de captação, tá pessoal? Então, um acordeon que já é a nível profissional, para você que quer um instrumento já com captação, para, enfim, utilizar para trabalho, ou, enfim, também uso doméstico em casa, digamos assim, né? Excelente acordeon, excelente captação, tá? O modelo que está neste acordeon de captação é a Harmony 501 HQ, ok, pessoal? Então, excelente captação, com excelente instrumento, resulta com certeza num som maravilhoso, ok? Lembrando que o vídeo aqui está sendo feito com a captação totalmente desligada, tá? Para você que quer ver o funcionamento da captação deste instrumento, nos contate pelo WhatsApp, tá pessoal? Os contatos estão aqui na descrição do vídeo, ok? Vamos lá então, para o timbre do Master, ok? Ok? Fantástico a resposta deste acordeão pessoal, muito bacana mesmo! Timbre do maçom! Lembrando de dois detalhes importantíssimos, tá pessoal? Este acordeon possui 47 centímetros de teclado, tá? Então ele possui a caixa um pouquinho menor, tá? Do que o tamanho de um acordeon grande. Porque isso é muito bom também, o acordeon ele se encaixa perfeitamente ao corpo, tá pessoal? Então, é uma vantagem bem legal mesmo e resulta também num peso de apenas 10.5 kg, ok? Temos aqui, timbre do bando, leão. Timbre do órgão. Registro do obo em. E timbre do clarinete. E timbre do clarinete. E por último, pico. Então, esses foram os timbres da mão direita, pessoal, deste acordeon guerrime, tá? Temos aqui, Master. Acordeon com muita resposta também na mão esquerda, tá pessoal? Então, importantíssimo isso. Então, esses foram os timbres deste acordeon, pessoal. Então, a marca Guerrime, que está disponível para venda aqui na VB Acordeon. Instrumento totalmente revisado, com garantia, tá pessoal? Muito importante, tá? E lembrando sempre que a VB Acordeon faz o envio para todo o Brasil. Envia o instrumento aí na porta da sua casa, ok pessoal? Para você que quer também ver as fotos deste instrumento, contate lá pelos contatos que eu tenho dito no início do vídeo, ou através da descrição aqui, vocês também encontram as informações do instrumento, assim como o valor do acordeon, e também contato para mais informações. Beleza, pessoal? Bom, vamos fazer mais uma moda aqui neste excelente instrumento. E aí Bom, vamos fazer mais uma moda aqui na VB Acordeon. Beleza, pessoal? O vídeo vai ficando por aqui, então. Desejo a todos um forte abraço, uma ótima semana a todos vocês. Lembrando que os vídeos novos saem aqui no canal todas segundas e terças-feiras, às 14 horas. Então fica ligadinho, te inscreve, curta o vídeo, ativa o sininho das notificações para você ser notificado a cada vídeo novo, ficar por dentro de todas as novidades aqui do nosso canal. Beleza, pessoal? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!